Olá pessoal, trazer para vocês mais um vídeo para o canal Misa RPG. Hoje eu vou explicar para vocês como aproveitar um pneu que foi jogado fora, pneu velho, não serve mais para nada, só para fazer entulho e para poluir a natureza. Mas nós podemos aproveitar esse pneu para fazer um vaso, um vaso de flor. Por exemplo, ele vai ficar nesse estilo aqui, não está muito bonito, mas é caprichado. Os alcinhas, os furos, embaixo para vazar água. E você pode usar esse vaso para você pinturar na parede, assim, para dar uma sabavaia. E vai, é a pronta que você quiser. Bom, vamos lá no passo a passo, que é melhor. O primeiro procedimento é você encontrar um pneu velho que você não vai utilizar. Aí você pega esse pneu, você vai marcar o meio dele. Você vai marcar o meio dele, dos dois lados, ó. E vamos para o corte, depois que você marcar. Ah, estou marcando ele. Retinho, procura fazer sempre retinho, para você não se perder. Para não ficar torto, né? Aí o procedimento agora, você vai pegar uma faquinha bem amolada. Eu estou com duas aqui. Eu estou com uma aqui para corte, uma faca velha de cozinha. E uma faca de açougue fininha, daquelas de desalçada. Aí você vai pegar essa faquinha aqui, ó. Você vai amolar bem amoladinha, uma ponta bem aguda. E vamos cortar essa borda aqui, ó. Até aqui no próximo corte, dos dois lados. Eu vou cortar aqui, é um pouquinho duro de cortar. Para você fazer o primeiro buraco, ó. Você pega bem aqui na borda, ó. Eu estou utilizando aqui um martelo, tá? Mas você pode utilizar outra ferramenta aí, se você quiser. Você vai enfiar essa faca aqui, ó. Eu estou utilizando aqui também óleo. Óleo de passar em máquina de costura. Olha lá. Coloca um pouquinho de óleo, né? Para fazer o primeiro buraco. E vamos lá, para a força, ó. Aqui agora é a força. Olha lá. Quando você fez o primeiro buraco, que já ultrapassa essa faca mais larga aqui. Vou passar um pouquinho de óleo na lâmina. Ela está bem amoladinha. E vou lá, ó. Eu passo... Ó, viu? Ela já foi. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar uma outra ferramenta aqui. E vou sempre enlaguecer isso daqui, ó. Tá, ó. Virei ela. Estou com uma lima aqui, ó. Para a faca passar direto, ó. Para você não fazer tanta força. Aí você vai trazendo a lima, vai virando e vai cortando. Esse é o procedimento, ó. Para você não se acabar aí, ó. Até uma mulher faz com tranquilidade isso daqui, ó. O que eu estou fazendo. Tá? Não que eu esteja menosprezando as mulheres. Tem mulher muito mais forte do que homem aí. É que é um serviço grosseiro, né? Geralmente é o homem que faz esse tipo de serviço. Mas tem muitas mulheres que fazem até melhor do que o homem. Né? Então, quando eu falei até uma mulher, eu quis dizer porque a mulher é sensível, né? As mãos é mais finas, tudo. Então, para não machucar as mãos. Mas isso daqui qualquer pessoa faz. Uma criança de 12 anos para cima já consegue fazer com tranquilidade. Veja bem. Eu vou cortar aqui as bordas do pneu. E logo na sequência você corta a sua aí e depois nós continuamos com o vídeo no próximo passo. Bem, pessoal. Já cortei aqui o meu pneu, né? Cortei os dois lados. Né? Tirei a argola aqui, veja só. Até a metade. Aproveitei e cortei essas bordas aqui, ó. Os quatro planos, né? Cortei aqui, do lado de lá e do lado de lá. Quando você chega no meio do pneu, você encontra um arame, ó. Já não dá mais para fazer mais nada. Então, essa parte aqui do centro do pneu, que é cheia de arame, né? Eu vou pegar um pedaço aqui que eu já cortei para mostrar para vocês como é que é o arame desse pneu aqui. E veja que não dá para cortar com uma faca, né? Porque ele é cheio de arame de fora a fora. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. E é cheio de um arame fininho, né? Qual o procedimento que a gente tem que tomar? Nós vamos pegar essa ferramenta aqui, mas se você tiver uma menor, eu tenho uma grande aqui, né? É uma lixadeira, né? Coloca um disco de cortar ferro, ó. Veja só, eu coloquei um disco de cortar ferro aqui. Pode ser com uma lixadeira pequenininha. E nós vamos lá para fora para o procedimento agora do corte do meio. Então, eu vou cortar o meio do pneu aqui, ó, com a lixadeira. Esse meio aqui. Eu vou fazer o corte do meu ali fora, ali, porque esse aqui é um fumaceiro, um barulhão. Assim que eu terminar de cortar, eu venho com a próxima parte do vídeo para mostrar para vocês. Eu já cortei aqui o meu pneu, ó. Cortei aqui com a lixadeira, cortei todos os araminhos. E ele ficou nesse formato aqui. Parecendo uma bolsa, né? Qual que é o próximo passo agora? Nós vamos revirar esse pneu o contrário, né? Para você virar esse pneu o contrário, você vai colocar ele aqui no chão, né? Pede uma ajuda, se for uma mulher que estiver fazendo. Você pede uma ajuda aí para um homem aí, para seu filho, sua esposa. E vai colocar um pé aqui, ó. E vai fazer um pouquinho de força. Vai puxar ele para cima aqui, ó. Até ele revirar. Complicadinho. Tem que ter força mesmo. Vamos pegar aqui. E puxar, ó. Veja que com jeitinho ele vai. Olha. Aí. Olha só como é que ele ficou legal. A parte aqui do arame, ó. É. Ficou para dentro. Veja só. Vou dar uma dica para vocês. Vocês usam uma louva de couro. Se você não tem muita experiência com isso aqui. Porque alguns pneus que a gente pega por aí. Eles vêm assim todo descascado com o arame saindo. Olha lá, ó. Está cheio de araminho aqui, ó. Esse araminho entra na ponta do dedo e faz um furo profundo. E dói. Então, utiliza uma luva de couro aí para você fazer isso daí. Para você não machucar a sua mão. Beleza? Já o lado de dentro do pneu é lisinho. Por esse motivo, a gente revira ele para ele ficar aberto, ó. Veja que ele fica aberto. E ele fica lisinho por fora. Próximo passo agora. Você vai pegar uma furadeira. Eu estou utilizando aqui uma broca de 10 milímetros. Mas você pode usar uma broca de 14 milímetros. Eu estou usando de 10 milímetros. Por causa que meu mandril aqui ele é da cabeça pequena. Se você tem uma furadeira aí de 3 oitavos. Tem um mandril de 3 oitavos. Você pode colocar uma broca maior. Mais grossa. Então, você vai pegar a furadeira. E você vai ver o centro aqui, ó. Do pneu. Né? Com as partes aqui para cima. E vai fazer o primeiro buraco. Certo? Você vai fazer o primeiro buraco. Bom, pessoal. Eu vou pular essas partes do buraco. Por causa que... Deixa eu mostrar aqui. Por causa que senão vai ficar muito longo o vídeo. Como eu já tenho um pronto aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz vários buracos no centro. Esses buracos servem para você... Para sair a água. Não fica em sua parte de água. Você vai pendurar isso daqui, ó. E vai plantar uma flor aqui. Uma planta. Seja até cebolinha. O que você quer plantar. E você vai molhar. E como isso daqui não pode ficar inundado de água. Tem que ter vários buraquinhos no centro para sair a água. Para a terra ficar só úmida. Então, esse procedimento eu vou fazer nisso daqui. Vários buraquinhos aqui no centro. Ele fica meio abertinho assim. E aí, depois se você quiser... Vou dar uma dica. Você corta um pedacinho de cabo de vassoura. Faz um furinho aqui no centro. Dessa alça. E um furinho do lado de cá. Com a furadeira. Você pega um parafusinho. E parafusa aqui, ó. Um cabinho. Aí vai ficar com o cabo aqui no centro. Eu vou fazendo esses dois aqui para não ficar abertão assim, ó. Então, eu vou fechar ele aqui um pouquinho. E vou parafusar um cabinho de vassoura aqui no centro. Para mim poder pendurar. Para mim poder levar para onde eu quiser. Bom. Ficou a dica aí do canal Misaio RPG. Mais uma dica aí para você aproveitar esses pneus. Que o pessoal joga fora. Pneu velho. Que não tem mais serventia de nada. Para limpar a nossa natureza também. Você utiliza esses pneus. Para você levar os vassinhos assim. Para pendurarem na sua varanda. Ou no fundo do quintal. Vai ficar muito legal, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Para a gente fazer vídeo cada vez melhores para vocês. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Com as suas amigas. E dá um like aí no vídeo se você gostou. E se você não gostou também. Vai ajudar a crescer o canal. Vai nos ajudar muito. E a gente pode produzir vídeo cada vez melhores para vocês. Eu agradeço a todos. Ó. Logo abaixo do vídeo. Antes de eu finalizar. Eu quero deixar a dica aí para vocês. Tem um link do WhatsApp. Que é para você entrar no grupo do canal. Se você tem alguma dúvida. Se você quer que a gente faz um vídeo a respeito de tal coisa. Você dá a sua indicação aí. Você pode conversar com nós. E nós respondemos suas perguntas de imediato. Assim facilita o canal. E o nosso diálogo no dia a dia. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço.